Acesse o site www.opusdei.com.br Acesse o site www.opusdei.com.br Acesse o site www.opusdei.com.br Acesse o site www.opusdei.com.br E aí 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 Vamos lá! 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 E aí 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 O primeiro, o segundo, o terceiro e fica por isso mesmo sem retorno para o ataque dos pais. O primeiro, o terceiro e fica por isso mesmo sem retorno para o ataque dos pais. O primeiro, o terceiro e fica por isso mesmo sem retorno para o ataque dos pais. O primeiro, o terceiro e fica por isso mesmo sem retorno para o ataque dos pais. O segundo, o terceiro e fica por isso mesmo sem retorno para o ataque dos pais. O terceiro e fica por isso mesmo sem retorno para o ataque dos pais. e realizar o chute no chute o chute para dentro de 7 pontos oooooh 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 Música 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 Bom chute! 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 Trempe game, ataque no lugar do Silvio Jairas, a líder de Ziba. Bom chute! 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 Ataque número 86, metade da distância do gol, mantém segura descida. Ataque número 86, metade da distância do gol, mantém segura descida. Ataque número 86, metade da distância do gol, mantém segura descida. Ataque número 97, metade da distância, metade da distância do gol, mantém segura descida. E aí 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 A formação de shotgun para o quadro de beck, vuretando o passe ali para o Guilherme, e ainda é conectado na stage, e avança na defesa! 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 Quatro jogadores, vuretando a bola, enfriando a defesa, avançando a defesa! E aí o 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